Bom dia, meus amigos! É para o bom dia, bem-vindo tudo. E é para o Santo Espírito vir para guiar-lhe de pano. É para lhe vir para guiar a inteligência pano. É para o nosso corpo para vir comprando a vontade de respeitar a vida pano. Se não é para não ganhar uma boa ideia, eu vou levar para a gente um bagalho, bom dia! Ah, meus amigos, isso é um bagalho interessante. Bom dia, papai! Bom dia, meus amigos! Ele é para sempre a mãe e os amigos, não? Bom dia, você é pai e um foco, papai! Bom dia, você é pai, tontão, não? Bom dia, você é pai, mamã, não? Bom dia, você é papai! Papai! E porque ele é um bom papai, ele é tudo bagalho, ele é só tinta-lhe no céu, ele é para a कlaterre. Ele é todo bagaio tentang ele. Ele é o Esprit. Ele é todo pessesão, ele é o bom dia que o an dovo ele, não tem dinheiro na lei para que o anele, não tem alguma coisa que ele tá ali, não tem dinheiro para que o anele, não tem honro para que compare, Comparê Sou glória Bon dia vivante Mes amigas Respecite pouvoa Se peut-être ça Li bon dia tout piscente Malgré Malgré Toute grande Toute majesté Toute pouvoil Bon dia vle Habite Non ou Bon dia vle habite nan ou Mes amigas Bon dia pa vle maché Sempleman bo kote ou sou atou pre ou Non Bon dia pa vle Maché kote a kote ou Bon dia vle Habite, rete nan ou Li vle Posede ou Toute metet ou Compran Pou n genye yon la vi Mou vou Pou n Vim recevoa yon la vi Mou vou Pou n tunen yon lot moun E eu Nu vim recevoa yon kè Mou vou Yon la vi Mou vou Bon dia vle 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 Ereté Nan ou Bon dia vle Fè ou Toute net Kom yon lotel Eske ou Compran Ou Toute net Pou ap lotel Bon dia vivant Compran Lotel Bon dia Bon dia vle Bon dia vle Fè Bagai Con Sa Tu Bon dia vle O Bon dia vle Fè ou Toute net Un Sous Un Sous Glou Ki bai La vi Ki pape Jam Filian Volonte Bon dia Se li Habite No Se li Habite Nanou Men Soti nan Moman Bon dia Realize Volonte Pal Sous la Vi Pano Nou Va Tonnen O Moun A Kè Kontan Eske ou Compran Ki Savle Di O Moun Ki Rejoui O Moun Ki Gen La Joa Malgre Sou Le Moun Tou Jou Nou Va Fè Fas Arm Pil Difiklite Pil Problem Men Nanou Gen Presence Bon dia Ki Ki Ankorajeno Ki Guideno Ki Fè No Tonnen O Lott Moun Ki Fè No Tonnen O Moun Diferent Tut Lott Moun Ki Sou La Tere Compran Bon dia Vler No Tonnen Lott Moun Respekter Caractere Compran Mem Ki Nu Va Genhem Mem Figui Mem 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 Cor Fizikman Sou La Tere Men Apre Nou Fè Un Experien Sak Bon dia Nap Genyen Un Komportman Un Karactere Diferent Poutet L'esprit Bon dia Vivant Kompran Li Va Fè No Tonnen Un Sous Ki Bay La Vi Jezite Di Kon Sa Moun Ki Va Boué Nang Lo Map Balia Li Pap Jam Sou Af Dlo Ankor Paske Dlo Ma Balia Ap Tounen Un Sous Dlo Nen Li Kabali La Vi Ki Pap Jam Fin Se Pas La Vi Selman Po Lontan Sou Le Monde Me 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 La Vi Ki Pap Jam Fin Kompran Yon Sous Dlo Nanou Kabay La Vi Ki Pap Jam Fin Nen Mis Ami Bon Dye Sa Se Bon Dye Gran Se Bon Dye No Bon Dye Ki Kriye Selak Latte Livre Habiter Nen Lu Is Que U Kwe Sousa Is Que Kwe Sousa Mes Ami Tuduz Ami Pam Si U Kwe Sa Si Kwe Konsatu U Vá Obeir Pa Ol Bon Dye Mande Nubali Kepano Pas Kwe Bon Kone K Nen Keno Ap Mache Plen Nam Tzi Kompran Keno Ap Mache Ap Mache Plen Nam Illusion Ak Ampil An Vier Ré Lê Sa Bon Dye Vle Nubali Kepano Cepa Pou Cepa Pou Ampe Che Nub Genye Plesi Non 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 Men Cepo Balu Plesi Vra Plesi Bon Dye Vle Gide Kepano Bon Dye Vle Gide Nub Net Kompran Pou Pou Nguyen Tranquilité Net E Un Vra Lavi Cepa Que Bon Dye Vle Balu Bon Dye Vle Nubali Kepano Pou Ligide Nub Pou Ligide Ligide Pano Cepa Pou Tirer Cepa Pou Empêcher Nub Asher Na Liberation Non 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 Contra Cepa Cepa Kepano Cepa Kepano Respecte Tout Mes Chancet Sous Le Monde Mais Tout Par Cepa 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 Lê Nub Mette 100% Kepano Sous Lotel Lê Nub Dye Kepam La Kepan Cepa Cepa Tout Desipa Tout Vanite Pau Tout Projet Personnel Tout Avenu Tout Go Gou 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 Cepa Cepa Meme Parce Que Go Et Eme Normalement Cepa Contra Volante Bon Dye Contra Yo Meme Kepa Yo Meme Mal Kepan Gim Bagai Kino Kino Reme Ampil Fé Fé E Majorité Gou Nguyen Fé No Mal Lá Vim Compran A Meme Jean Lê Mune Marie E Apre Yo Vim Gou Me Na Clote Y 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 Ré Cé Té O Meme Ki Choisil Compran Si Wap Mache Mal Cé Paske O Te Choisil Ré Cé Ke O Ki Te Choisil Nen Façon Ré Compran Si Té Tombé Nen Du Or Nen Vis Boisson Alkoholique Pouki Sa Cé Pashke O Te Prend Decision Atrave Kepau Atrave Sentiment Pau Men Soti Nam Maman O Soumette Kepau Am Bavua Sent Esprit Nam Prézance Bon Dzer Lé Sa Bon Dzer Babau Y Ké Nouveau Y Va Gain Un Ké Sensible Poukote Vua Bon Dzer Epitou Obeil Cé Sa Kepau 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 Você não é simplesmente... Bom dia, se você vai falar sobre a vida, você não vai fazer nenhuma condição através da presença. Bom dia, se você vai fazer nenhuma coisa. Bom dia, tem que dizer, o mundo que vai morrer, não vai morrer. Glow, é a palavra de Deus. Se glow não se consiga, é a presença de Deus. Ele não morrer, que é o sentimento. Ele não pode morrer, não pode morrer. mesmo que não pode receber a liberação, mesmo que não pode convertir, vai para um plésio. Não é verdade? Por exemplo, ela é um tombe na depresão, ela é um macho na découragement, ela é uma infelicção em um som, em 2011, por exemplo, ela não vai para o repos. Imagina l'esprit que o próprio esse esprit vem para posséder, vem para habitar ou habitar ou habitar ou habitar ou não. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Eu quero dizer, o que vai morrer na glôma balia, a glôma balia, é a glôma balia, porque a glôma balia, tem uma coisa de glôma balia que a balia a glôma balia. Então, você vai te ver. O que Deus quer é um guão para proteger a vida para todo o mundo. Entendeu? O que Deus quer é sofrer para sempre respeitar Jesus para todo o mundo. O que Deus quer é sofrer para para todo o mundo que o bom dizer vai ou que presença bom dizer. É isso que eu queria dizer. Batemos nesse espírito. Só que não é humano recebo a batemos nesse espírito. Não ganhemos uma vida para nos proteger bom para o outro mundo. Ele não não vai para fazer com isso. Não vai para ele. Porque não vou proteger para o bom dizer. Não vou proteger esse pai não não se religioso. Não vou proteger a vida que recebo ela. Compreende isso? compreende? E um sus do toujours lhe patage do toujours lhe bai do para alguém pessoa que é capaz de pêcher sus do bai do na mesma jornada espiritual lhe não recebo a batem esse espírito que ela só a circunstância na faz a não patage na patage la vida para o outro mundo. E tanto o a patage la vida para o outro mundo se tanto o develope la vipa ou bon dize vle 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 tuner un sustlo kon sa bon dize vle fe ou tuner yun benediksyon bon dize pa vle tize semple ben 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 bon bon dize bon dize pa vle ke ou vin tou chache yun benediksyon yun benediksyon materiel nou bon dize vle fe ou tuner ou fe ou men pou benediksyon se sa ki sent esprit fe sou la vi ou moun ki rese bo abatem nan set esprit le li habite nan nou le tuner met tet ou compren le set esprit se jesi nan l'esprit se li ki bon zet ou pisan nan l'esprit li vle habite nan nou se li mèm ki te revele tet li pou abraram mizarak israel se li ki te vini nan le mond dan la chè i te bai i te bannou la vipal pou sauver nous tout compren pou sauver nan nou pou sauver kepal compren jesi jesi te mi et te li pou banou kepal pou banou kepal jesi te banou kepal li livler ki nou bali kepal non compren yam pil moun ki deja di evek macedo mwen nan l'eglise sa gay yam pil tan e la vim pot ko changer pou ke sa pas se pas ke ou pot ko delivre tetou net ou sel moun vini nan l'eglise vini nan l'eglise pou ou charche benediction bien matérielle benediction physique compren benediction ki va peri apre ou mori compren ou pot ko konfie ke go bonze volante bonze se bon pas se volante pao l'autre jou mou ente zi la ke c'est un exemple c'est un bagaj ki toujou apri ve solen pam par exemple ister madame mouen gen situation ki nap manje nan tab il l'e mouen mouen mande yon manje ki difere manje madame pam ap manje l'e mouen goutel l'e mouen pasel kom yon manje gou ampil mouen ofri madame mouen pou li goutel tout il fe mem bagaj avek mouen l'e li manje yon manje ki bon ampil il yon frim pou mouen goûte l'e l'e mouen goûte l'e mouen pasel koum manje goû ampil mouen dil vremen madame pam se go ampil mouen 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 kih dejah resse voa batem se de esprit tujuh li vle bai compreend nessa o mètre evalier se dejah resse voa batem se de esprit vraiment parce que se o potocor resse voa batem se esprit o capab resse voa alguém doa resse voa ne mouen sa se t'esprit aptano jesih aptano desider pou jesih aptano ubali kepau pou li baú kepau compreend si vle resse voa o benzoen desider de livrer teto net e leu resse voa batem se t'esprit o vén mouen zé va possédeu voa yom bon zé va possédeu voo guideu voo guideu net li va baú direksyon sou chak detaile compreend pou maché tranquille même si de yom la vi pa ou a passé un pire moment difficile est-ce que o compreend sa mab jola bezame toute baga sa religion non 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 c'est philosophie non non philosophie ime non non c'est doctrin les hommes non non c'est la vie la vie et la vie en quantité le au guénel ou voulez partager pour tout l'autre monde et à partir de moment ça on va tourner une source glo qui partage la vie pour tout l'autre monde parce que déjà puisqu au guénel la vie pour le fin on voulait partager pour l'autre monde c'est ça qui voulait faire sur si on passer un petit moment difficile pour qu'un problème tu sa le fait tu sa même qu'un conséquence tu c'est décidé ou apprend ça c'est peut-être ça bon j'ai voulait Jésus soleil pour Jésus la veu pour lui bahou il ou pas c'est pas c'est pas capable obliger ça c'est une décision personnelle ça veut représenter offrand 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 qui fait bon plaisir offrand qui nous va bon dire pour contre nous c'est pas un bagage que l'autre monde oblige comprenez par exemple peut-être tu vas reconnaître que pendant toute la vie il y un religieux comprenez et même si ça la vie il y mal pour que ça c'est parce que on continue guider la vie pour contre ou malgré la réalité ou comme chrétien mais délivrer des tonnettes dans mes bonnes 100% dans tel bonnes vivant et bonnes va faire tonnette y un souce qui va partager la vie et la vie qui parle chrétien même côté où y est ça peut-être tu abdi comme ça mes amis qui m'bê par ça il parle là bonnes bonnes peut-être dans prison peut-être dans l'hôpital peut-être dans pharmacie peut-être dans caillou peut-être dans travail peut-être dans palace mais m'oucher non machines dans camion non biciclete dans cheval pardon m'a 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 Chache bonzei. Se você quiser ver o que você está, chache o Santo Espírito no momento. E o Santo Espírito vai touchar, não? Ele vai possuir tudo. É Jesus que faz tudo para você. Selma Jesus é capaz de ver o Santo Espírito. Selma Jesus faz o que você está fazendo. Não tem si notificado. Não tem risco de ver. E talvez você vai dizer um conselho, o que você tem que fazer? Eu já disse. Se é possível, se é possível, não é possível pagar um problema. Não é mais gentil. Mas o que você está fazendo? Eu já disse que você está fazendo isso. E não... Eu decidi dizer um conselho. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso na minha palavra. Eu estou fazendo isso. não é bom que não é para fazer, não é para fazer e continuar a fazer a voluntária, não é lá mas não é para fazer a voluntária. O besoin de ter mais ou menos com isso, não é de ser um pau mesmo. Para que problema? Não é de demonstrar a sinceridade da minha presença do mundo vivante. Simplesmente porque o senhor bom dizer, bom dizer, vai fazer a graça, não conta o dia. Cê é bom dizer, bem-vindo tudo e não demanda nós ganhamos um serviço especial. Dimanche, nós a priei para todo mundo que é malade, mas o que a priei não fez, é o momento de nos acharmos do Espírito. D'accord? Dimanche, na toda a Igreja Universal. Cê é bom dizer, bem-vindo tudo, diz que ademem, no nome de Jesus. Amém.